Dimensão do The End do Minecraft, a pior forma de você terminar um jogo. O Minecraft hoje em dia tem três dimensões, o mundo normal, o Nether e o The End. O mundo normal é a dimensão principal, onde você tem diversos biomas, vilas, cavernas gigantescas, muitos minérios pra você coletar, e é onde você vai construir a sua casa e toda a sua jornada vai ser baseada nela. Indo para o Nether, a coisa fica mais tensa. No bioma Soul Sand Valley tem esqueletos, na Crimson Forge tem Piglins e Hoglins, que são muito hostis. A fortaleza do Nether é uma das estruturas mais perigosas do jogo, mas também uma das mais importantes. E depois de toda essa jornada no Nether, você passa por vários biomas e montanhas até chegar no portal para o The End e... É chato e repetitivo, é anticlimático e pouco interativo, é como se você estivesse jogando um jogo totalmente diferente. Mas deixa eu te explicar o porquê que o The End é absolutamente terrível. Imagine que você no seu mundo está na fase final da jornada para chegar até o portal do The End. Você se aventurou no mundo normal inteiro, você conquistou as profundezas do temido Nether. E agora você está pronto para derrotar o Ender Dragon. Na primeira, você tem que passar pela parte mais chata do jogo inteiro. Os olhos do Ender. Essa é com certeza a pior ideia e indiscutivelmente uma das piores coisas do Minecraft. Quando você joga eles, eles vão voar mais ou menos 12 blocos em direção à Stronghold mais próxima. E após 5 segundos, existe uma chance só dele cair no chão ou se quebrar. E aí é que entra uma questão muito importante. Existe uma chance de 20% da quebra do olho do Ender. Mas o que a quebra dele acrescenta na gameplay? Até porque existe a chance do olho bugar e te levar para o lugar errado. Pois é. Na atualização 1.18, a Mojang adicionou coordenadas negativas. E com isso, as Strongholds começaram a ser geradas nessas coordenadas também. Só que a Mojang esqueceu de alterar os olhos do Ender com isso. E esse problema não foi resolvido desde a atualização 1.18. Que faz um tempinho já que foi adicionada só. E por causa disso, muita gente recomenda as pessoas utilizarem o site Chunk Base. Pra achar a fortaleza do seu mundo. Em terra de Phantom, Vex e Lula Brilhante. Os olhos do Ender entram ali na competição do que é a pior coisa já adicionada no jogo. E aí é que chegamos na segunda pior parte. As Strongholds. Ela consegue ser ainda mais frustrante. O olho do Ender, ele pelo menos te mostra uma direção. As Strongholds não. Você fica zanzando por minutos dentro dela. Salas e salas até você encontrar o bendito do portal. E quando você encontra ele, vem aquele espírito de batalha. Você chegou até aqui pra finalmente derrotar o boss final do Minecraft. E aí chegamos na terceira pior parte do Minecraft. A batalha contra o Ender Dragon. Quando você pensa em uma boss fight, com certeza passa na sua mente uma batalha insana. Onde você fica tenso, nervoso e suando. Então vamos à batalha final do Minecraft. Quando você entra no Dend, já aparece a barra de vida do Ender Dragon. Mas pera, é assim que a gente é apresentado ao boss final do Minecraft? Nenhuma apresentação ou algo do tipo? A batalha contra o dragão é, sem dúvidas, uma das coisas mais sediantes do jogo inteiro. O dragão não tem nenhuma armadilha, nenhum ataque que você fique com medo. Apenas uma bola roxa que cria uma nuvem roxa e você rapidamente desvia. Pra derrotar o Ender Dragon, você tem que quebrar os cristais, que ele incrivelmente nem tenta defender. E esperar que ele vá para o meio pra você ficar batendo nele parado. E é isso. E aí é que fica aquelas perguntas. Qual é o motivo de lutar contra o Ender Dragon? Sem nem mesmo dropar um item raro ele dropa. O ovo do dragão? Não, meus amigos. A Elytra. E pra chegar nela é aquele clima incrível de tédio até você encontrar uma Edicite com um barco, ir até ela, pegar e pronto. Você nunca mais vai voltar pra essa dimensão se você não fizer uma farm de XP com Enderman. Acontece que a boss fight do Minecraft não tem nada de impressionante. E se você não quiser derrotá-lo e jogar normalmente, não vai acontecer nada. Porque realmente não acrescenta em nada. Não tem motivação pra você batalhar. É chato de chegar até o The End. A batalha é chata e o pós Ender Dragon é pior ainda nessa dimensão. Pronto, falei. Tchau. Tchau. Tchau.